Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 da obra para evitar vandalismos, mas por enquanto não há previsão de entrega da obra. Realmente uma vergonha, né? Obras que se iniciam sempre nesse país e que nunca termina. Isso em Avaré, isso em Arandu, isso em São Paulo, isso em Pernambuco, isso em qualquer lugar do país. É inadmissível que a gente esteja já no ano 2017 e ainda tem obras que iniciam e que não terminam nos prazos estabelecidos. Essa obra do Lanchódromo teve início em dezembro de 2015 pelo ex-prefeito Poio Novaes. Na época foi muito criticada. Por que foi criticada? Porque justamente no final de ano, na época em que o comércio de Avaré é mais aquecido, a prefeitura decidiu parar tudo, fechar todos os quiosques lá para essa mal fadada obra que ainda não terminou. Um ano se passou, onde que estava previsto? Dezembro de 2015 para dezembro de 2016 não ficou pronto. E a obra caminha conforme passos de tartaruga. Por um lado a prefeitura fala que a obra não está parada, mas quem passa pelo local vê que a obra não caminha, que a obra tem poucos funcionários, aliás, e aliás não é por nada não, né? Você que passa por lá sabe do que eu estou falando. Uma obra meia boquinha, vamos falar bem assim? E principalmente pelo fato também de ser um pouco esquisito, né? Tem os quiosques virados para um lado, virados para o outro, a gente não sabe, aliás, quem que projetou esses novos quiosques aí do Lanchódromo. Mas vamos esperar, né? Que inaugure isso o mais breve possível. Ou vão esperar dezembro de novo deste ano, onde o comércio volta a ficar aquecido e ainda não vai ser inaugurado. Aliás, nem tenho nem ideia de como que será aquele local, se vai ter que fazer procedimento licitatório, para abrir concorrência pública, para as pessoas que quiserem pegar aquele quiosque. O projeto original previa que naqueles locais haveria somente uma, um quiosque para lanchódromo, para lanche, né? O restante seria para artesanato, o pit, que é o posto de informações turísticas, né? Agora, com um novo governo, governo de Jô Silvestre, isso pode mudar. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Agora, o que não pode continuar é essas obras, né? Iniciarem e não terem prazo para terminar. Aliás, tem prazo, só que nunca são cumpridos. Muito bem, vamos mudando de assunto para falar do Sindicato dos Servidores Públicos de Avaré e Região, que ainda está dando muito o que falar. Principalmente, a postura que era adotada pelo sindicato no governo Pôr e Novaes e a postura que o sindicato adotou na administração de Jô Silvestre. E em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Servidores assinalou uma possível greve, caso a Prefeitura não promova a revisão do salário dos trabalhadores, dos funcionários públicos da Prefeitura. A nota diz o seguinte, quanto à revisão dos salários pedida ainda no primeiro semestre deste ano, o sindicato aponta estar tomando todas as providências possíveis no campo jurídico e confirma para os próximos dias a realização de uma assembleia para decidir quais atitudes devem ser tomadas. Com isso, não está descartada uma paralisação até manifestação do atual governo, diz a nota aí enviada pelo sindicato. Já em relação à interrupção do fornecimento de marmitas aos funcionários do pronto-socorro municipal, o sindicato destaca que as explicações já foram solicitadas aos departamentos responsáveis e os mesmos frisaram a realização, no próximo dia 26 de junho, de uma licitação para contratação de empresas que realize a ação anteriormente. Na primeira tomada de preços feita, nenhuma empresa se interessou. Já quanto à polêmica alteração do estatuto do servidor proposta pelo prefeito Jô Silvestre, o sindicato destaca que, apesar de afirmações do secretário de administração, Ronaldo Guardiano, a prefeitura ainda não retirou o projeto da Câmara e, consequentemente, o mesmo pode ser colocado em pauta em votação pelos vereadores. Caso isso aconteça, o sindicato destaca que solicitará o apoio e o entendimento de representantes populares dos vereadores para evitar que os direitos adquiridos pelos trabalhadores sejam tolhidos. O ex-prefeito Paul Inovaes declarou, em sua época, que as ações do sindicato eram diferentes do que vem ocorrendo atualmente. Abre aspas, na minha gestão era pau-pau, pedra-pedra. Fecha aspas. O mesmo sindicato que fez greves reivindicando melhorias no pronto-socorro e também na alimentação, agora se respalda em uma ação de um sindicato que teria o dever de manter a linha sindical de defesa dos consumidores. As assembleias eram convocadas com mais rapidez na época do poio e isso é uma realidade do que vem ocorrendo hoje, quando o órgão de defesa dos funcionários com mais rapidez até deflagrava greves, chegando a quase paralisar o sistema de saúde na cidade. O Leonardo do Espírito Santo, ele soltou a nota, né, dando explicações do sindicato por quê? Ele está sendo muito cobrado. Os próprios funcionários públicos municipais estão cobrando aí o Leonardo referente aí às suas ações. No ano passado, no governo poio, bastava atrasar um dia o salário, entrava em greve. Bastava interromper o fornecimento de marmitas aos funcionários e entrava em greve. Agora não. Agora a postura mudou. O sindicato pediu 100 dias para o governo aí se estabelecer. Esses 100 dias já se foram há muito tempo. Estamos com seis meses de governo e o sindicato e os funcionários continuam cobrando o sindicato realmente ações mais efetivas. Agora, diz aqui que caso a prefeitura não reveja aí realmente, referente ao salário aí do funcionalismo, né, a revisão dos salários que é feita todo ano, o sindicato, ele assinala como uma possível greve. Será? Vamos aguardar para ver. Agora, que as atitudes do sindicato estão sendo muito debatidas, inclusive dentro dos próprios aí, dos funcionários que estão debatendo e cobrando muito a gestão de Leonardo do Espírito Santo, que é o presidente do órgão aí sindical. Muito bem, vamos sair da política agora e falar para vocês que o cantor, compositor e instrumentista Osidos Palmares lançou em Avaré, no dia 24 de junho, no Centro Cultural Ester Pires Novaes, o seu mais novo CD, intitulado A Relíquia. O Pocket Show aconteceu em meio à exposição do artista Sebastião Lima, o Xavier, e a equipe do Duval Notícias esteve presente. Você acompanha tudo a partir de agora. O cantor, compositor e instrumentista Osidos Palmares lançou em Avaré, no dia 24 de junho, no Centro Cultural Ester Pires Novaes, o seu mais novo CD, intitulado A Relíquia. O Pocket Show aconteceu em meio à exposição do artista Sebastião de Lima, o Xavier. Aqui está a capa que eu criei, foi criado o trabalho em cima de uma das músicas dele, do CD, a toda a linguagem abstrata que eu tenho relacionada com o Sebastião Lima e foi diretamente ligado com o trabalho de música do grande Osidos Palmares. Então, a Relíquia quer dizer remédio de efeito imediato. Então, tem toda a relação da cavalgada, na verdade, a vaquejada, que é a correria do cavalo, do vaqueiro, no sertão. Tem lembranças de Caruaru, tem do piolho de cobra, que eles chamam de emboá, que faz parte de uma das músicas. E essa ideia de textura que eu dei assim é para indicar o molhado seco, que é a ideia do sertão, aquela coisa de chegou a água, chegou a salvação. Essa é a ideia do Relíquia. Toda a diagramação de coisa leva o meu trabalho relacionado. Toda a comunicação visual do CD está diretamente relacionada com isso aqui. Segundo Ozi, o lançamento em Avaré deve ser o fato dele ter uma ligação muito forte com a cidade. Após a apresentação, Ozi autografou o CD, que tem a capa desenhada pelo amigo Sebastião Lima. Eu já venho há algum tempo em contato com a Avaré. A primeira vez foi uma fã pop, né? Eu estive duas vezes aqui na fã pop. E a gente vai fazendo amizade, conhecendo as pessoas da cultura, os musos da cidade, as pessoas. Isso foi criando uma amizade bacana. Depois de sair dos festivais, eu comecei a vir aqui para fazer algumas apresentações no teatro. Então o pessoal começou a conhecer também a música de Ozi. Não só aquela música do festival, né? Que é rápida, uma música só por noite. E depois eu vim com os palmares fazendo meu show e criou-se uma amizade muito boa com o pessoal aqui de Avaré. A arte, eu acho que sempre está junto, né? O desenho com a música, né? Eu estou muito feliz com esse trabalho. Algumas de suas canções trazem característica própria com a construção de uma linguagem não articulada logicamente, ou seja, uma transgressão da lógica. Parabéns aos Lidos Palmares, parabéns ao Xavier, artistas aí com renome na cidade de Avaré e também pelo país. E nós vamos para um rápido intervalo e já já estarão de volta com o segundo bloco do Duval e Notícias. Parabéns aos Lidos Palmares